A produção, depois de vários meses de debate, anuíram e trouxeram à tona o debate do século. Afinal de contas, quem é o responsável por este mega sucesso internacional que já está a bater lá fora, além de fronteiras, com Anquará? É uma questão de falarmos. Com vocês, Maia Zuda e Bebo Plana! Olá! Estás boa, menina, minha querida! Olá, Bebo Plana, meus meninos e meninas! Micaça é chucaça! Ambos os artistas que aqui estão sentados nesse sofá já são artistas de sucesso, já estão no mercado relativamente há algum tempo. A Maia, eu tive o prazer de acompanhar, de certa forma, a ascensão artística. O Bebo Plana acompanho nas rádios, nas discotecas, ouvindo o sucesso. Mas, este recente sucesso já é um fenómeno. Em Angola, rebenta, está a rebentar com a escala até inclusiva de outros grandes ites, aqui em Angola, outros. E já está a ser o ite preferido, além fronteiras, posso-vos dizer aonde, fontes confirmadas. Portugal, Brasil, França, concretamente Paris, Holanda, Cabo Verde, Santo Mé e outros que eu ainda não confirmei a 100%. Dou prioridade às mulheres. De quem é esta música, Maia Azuda? Quão quão quão? Quão quão? A Maia Azuda? Da Maia Azuda. Bebo Plana. De quem é esta música, meu querido? Prontos. Eu posso dizer... Depois já vamos debater. Vamos entrar nos pormenores e isso tudo, eu vou dar oportunidade. Não vou dar oportunidade ao Damilex, porque infelizmente ele não pode estar aqui no Hora Quente para defender a sua parte, portanto, não vamos falar dele, vamos falar de vocês dois. Mas para já, o que é que tu me respondes? Pronto. Pestativamente. Música, Maia. De quem é esta música? Maia. Bebo Plana. Sim. Agora vamos aos argumentos. Vou chamar aqui o juiz. Por favor, Sr. Jair. Brincadeira. Isto tem acontecido muito no nosso país. Nós vemos muitos sucessos aparecerem e de repente, quando as músicas começam a ser sucesso, Vários artistas vêm argumentar que é música. Por que é que tu dizes que ela é tua? Foste tu que a produziste, foste tu que a gravaste, alguém fez para ti, conta-me porquê. Esteja à vontade para se interromperem um ao outro. Ok? O Guão Cuarém é uma dança. É uma dança. É uma dança que já surgiu há muito tempo, já em 2012. A dança foi criada, a criação surgiu do Prenda. Tem um deficiente, o senhor lá no Prenda é deficiente. Ele tem um andamento como se estivesse a dar jogo para o Guão Cuarém. Ok. Então lá, eu frequento muito o Prenda. Os meninos lá do bairro ficavam a imitar, a tentar imitar o andamento. O senhor chama-se Manelas. Manelas. Sim, chama-se Manelas. A produção de investigação não investigou bem porque devia estar aqui o Manelas também. Sim, o deficiente chama-se Manelas. E aquela de tentar imitar o andamento do Manelas, surgiu a ideia de que aquilo seria bom, uma dança. Ok. Chamavam Manela, Manela, mas Manelas não pegava, comercialmente não pegava. E aí sim, juntamente com os meninos lá do Prenda, e o meu bailarino, o Neto Peixe, surgiu a ideia do Quão Cuarão, do Quão Cuarão da dança. E aí começou a chamar Quão Cuarão. Uns diziam Manelas e outros ficavam com o Quão Cuarão na boca. Ok. E aí colou o Quão Cuarão. E a Maia começou a fazer a divulgação do Quão Cuarão, das atividades em televisão, já a partir de fevereiro, janeiro de fevereiro. Já de 2013. Já. Agora, num espetáculo grande, a divulgação da dança foi no Show da Paz. No Show da Paz a Maia apresentou oficialmente como a dança da Maia Azul da Nova, o Quão Cuarão. Foi exatamente no Festival da Paz que a música começou a ganhar outra proporção. Beba o cloro. A tua versão deve ser ligeiramente diferente. Acredita que sim. Prontos. A Maia do Cassandra, eu sou do distrito da Maia, acho que é tudo, né? Mas eu vivo aqui no lado da Maia. Quão Cuarão. Segundo sei que quem inventou também essa dança foi um jovem chamado Baúca. Eu até, sem conhecê-lo, pedi que fossem aí à busca dele e trouxe no Tilar. Eu tive recentemente no Tilar e apresentei até um menino. Então, os meus bailarinos, que também são do Cassandra, eles ligaram para mim, o Toronto até. Aqui tem uma dança no Cassandra que está a bater muito, mas ninguém ainda cantou. Eu nunca tinha ouvido o Quão Cuarão, nunca, sinceramente. Nunca tinha ouvido. Eu ainda disse, ó, está a bater muito. Mas esse tipo de dança cria muita bubúrdia. E as pessoas têm aquele hábito de querer, todos querem cantar. Não, canta só, não há nenhum problema. Não vamos ter nada. E é? Tá bom. Passou dez semanas, eu não quis cantar, porque... Escota, Pedro, acompanha a minha trajetória. Eu nunca, nunca me meti nesse tipo de coisas. Eu sempre quero as minhas cenas, gosto de ser mesmo propício naquilo que eu faço. Vai explicar já isso. Eu sei que tu nunca gostas de meter essas coisas, mas eu sei que há uma música aí do Milindro. Há um bife aí teu com o Milindro, que depois você vai me esclarecer bem. Ok, ok. Vê bem o que estamos a falar. Ok, continuando. Tu nunca tinhas ouvido o Quão Cuarão, ouviste no Cassandra? Grande Cassandra, que ainda é o meu Cassandra, que vai continuar sempre a ser. Mas, porém, tu disseste, epá, bom, esse cria bubúrdia e tal, mas pode avançar, avança. Sim, ele te insistiu, mas disse, tá bom, vou gravar a música. Eu quando gravei a música, primeiro gravei na Xando Produções, a primeira música, e pronto. Isso em que altura? Isso foi no mês de setembro, junho. Deste ano? Sim, deste ano, gravei e fiquei quase um mês sem ter acesso à música, porque depois o produtor da Xando, o Igor Beat, tinha muita ocupação. Então, decidi gravar no DJ Dix, que é no Prenda, que é no Prenda. Gravei a música, ainda não tinha ouvido nenhuma música, nenhum Quão Cuarão. Peguei na música, fui dar o Luís Candeias, alguém que muito ajuda no meu trajeto. Dei a rádio escola, não tinha ouvido nenhuma música. E comecei também a promover. Depois da minha música, começar a ter o efeito, a proliferação que está a ter, é comecei a ouvir outras músicas. Fulano X cantou, ó. A fulana cantou, ó. Ainda disse, mas putz, está bem, ainda vos disse. Mas é pronto, vamos acreditar e vamos trabalhar. Agora, quando a Maia diz que foi ela a primeira a gravar, então já ficou assim meio que... O argumento dela também é válido, não é? Porque ela diz, ela já em 2012 já ouvia... Sim, posso falar. Os bailarinos do Bebo Clona, eles sabiam, sim, senhora, que a Maia já tinha em carteira o Quão Cuarão, já havia gravado o Quão Cuarão. E eles conheceram a dança no Cassenda. Conheceram a dança no Cassenda através dos bailarinos da Maia Zuda e da Magia. Até porque os bailarinos do Bebo Clona frequentam a minha casa. Frequentam lá. São pessoas conhecidas. Mas e agora, vocês não conseguem chegar... Você já se... É a primeira vez que estão a conversar... Não, é a primeira vez. Nós nunca tivemos esse problema. E aí nos bastidores, não... Também cada um estava olhando do lado, do outro, do outro... Não, não, não é por isso. Não chegaram ao... Vemos aqui para um objetivo... Sim, o objetivo é esse, é definir, sabe por quê? E nos dar ao pessoal. Eu vou dizer porquê que eu acho que é importante. Porque assim, eu que acompanho a música há muitos anos... Sim. Há anos mesmo. Eu já vi em Portugal, por exemplo, o Rei Helder, a dizer que o Felicidade era dele, não sei de quanto... Eu, bem bravo, o Rei Helder, naquela altura, podia espetar a cabeçade. Até quando ele veio para Angola e lá se conversou e lá se pediu desculpas e tal... Mas ele fez a carreira dele. Hoje ele faz as próprias músicas dele. Mas ele, até essa altura, fez a carreira dele toda a fazer grandes sucessos de outras pessoas. Então, aqui o importante é a gente esclarecer a coisa. Ou é possível, no mercado atual, existir o quão caramba do Bebo Clone e o quão caramba da Masu? As vossas músicas são diferentes? São. Não, o meu é a Fru House, do Bebo Clone e é com o Duro. Então, espera aí. Ô, produção, põe-me aí um bocadinho da música, um bocadinho da música. E as danças, o teu bailarino está aí, o teu bailarino. Tá, tá sim. E o teu está aí também. Eu perguntei à produção se poderia trazer a bailarina e me disseram que não. Ah, disseram que não? Sim. A minha produção também, às vezes, falha. Sim, falhou muito. Calma aí, calma aí. Vamos ver o seguinte. Vamos ouvir a primeira música e depois, em vez de ser o bailarino dele, eu vou chamar alguém da plateia. Vamos ouvir a primeira música. Põe aí, faça uma. Esse é o Bebo Clone? Não é. Mais um. É porque eu sou isso, as minhas filhas dançarem. É isso aí. Quem sabe dar com a cara aí? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, pá! Magalhães, Magalhães, você vai ser o bailarino do Bebo Clone. Tá aí, eu tô com o Ancora, pô. Esse é o com o Ancora de quem? O Ancora de quem? Ou a dança é a mesma? A dança é a mesma. Não, é que cada vez que passa, os bailarinos estão a turnar melhor, né? Tá, não para, eu tô com o Ancora. Vem cá, o... Contigo, você... Essa já é inspirada no tal Manelas, né? Sim, o Manelas, sim, com certeza. Entra, meu puto. Mas põe já o... Põe o outro com Ancora, põe o outro com Ancora. Não, você agora vai dançar na música do Bebo Clone. Põe cá, o que? Pronto. Sem problema. Os toys balarinos e o Bebo Clone também dão mais ou menos ou menos são melhores. Ah, 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 ah. Só um milhão. Só um milhão. É pá, você pode ser o bailarino do Bebo Clone, não sei. Passar as palmas pra eles, tá bom. Mas eu estive a ouvir. Bonito. São duas músicas distintas. Sim. Uma da outra. Sim, são. Só a expressão com Ancora é que é usada, é a mesma. E a dança, que eu não pude confirmar os teus balinhos, infelizmente, né? Falha da minha produção. Sim, eu tô com muito de frente. Mas nós assumimos o L, porque nós somos assim. Somos íntegros quando trabalhamos em televisão. Mas parece-me que há espaço aqui para as músicas ou complica-vos a nível de espetáculo? Não. Nem um pouco. Não, graças a Deus. Graças a Deus a minha música. A tua música? Sim, a minha música. Não sei se... E a tua música? Também, não tenho nenhum problema. Não sei se vou errar, né? Mas a minha música, a minha música, a taça é bem tocada, é bem conseguida. Qual é o nome da tua música? A minha música é Kwankuara. Mas eu cantei de forma diferente. Qual é o nome da tua música? Kwankuara. Kuduro, acho o Hals, é diferente. O ritmo, a melodia... As pessoas, principalmente, atualmente aqui, procuram muito fazer Alce, porque o Alce tem muitos sítios que é recebido e o Kuduro não. só que dessa vez foi invertido, o Kuduro rompeu todas as barreiras do Auz, em termos de Kuanko Aran, graças a Deus. É assim, porque pelas informações que eu tenho, o Kuduro, o Kuanko Aran e o Kuduro, o Kuanko Aran em Auz, para fazer o mesmo sucesso lá fora, aqui em Angola, eu já não vou mais na discoteca, embora não me deixem. Ô mulher, como é que eu estou a trabalhar, você tem que me deixar na discoteca, eu vou trabalhar, está a se ver? Vou trabalhar, pelo amor de Deus. E está, não sei como é que está aqui, mas lá, pelo menos as minhas filhas, esses são o primeiro, o termômetro das músicas aqui, são as minhas filhas. Elas quando começam, começam logo aí com as danças, eu já sei imitar. Mas, qual seria a solução para vocês dois, relativamente a esta música? Uma vez que o teu argumento é completamente válido, o argumento da Maia é completamente válido. Qual seria a solução? Manter, como está, é o Kuanko Aran do Bebo Clona, Kuduro, e o Kuanko Aran da Maia, Azul, da Afro House. O mais importante é o entendimento, trabalhar. E não se tornar limitado no Kuanko Aran, porque até, eu já estou a preparar a minha próxima música, porque eu sou um rapaz pragmático e não me limito, simplesmente, numa única música. Qual é a tua próxima música? Não, não vou dizer, porque tem muito larápios. As pessoas têm uma larápia. Não, mas aí você já está a falar aqui em direto, na hora que entra, há aqui um recorte feito. Não, mas não vou citar e não vou falar da minha música, porque as pessoas aqui já não estão a ser criativos. Se repararem nos últimos sucessos que saíram, todos estão a ter milhões. Muita gente está sempre a fazer, vamos referenciar o Frederico, do Cotovelo, agora o Kuanko Aran. Então, já não há necessidade de estar na televisão e falar que a minha próxima música vai ser X. Então, prefiro me manter assim numa e pronto, o pessoal só esperar. E a Maia também, a Maia tem um estilo de frente, a Maia cantou o Kuanko Aran porque a dança criou-se, mas não tem que ficar em vaga assim. E tem outros sucessos bem por aí, novidades da Maia, ajuda. Tá bom, mas mesmo assim, o barómetro aqui, epá, a nossa função na televisão é informar os factos. E os factos aqui são dois, que a Maia é a dona do Kuanko Aran e que o Bebo Clon é o dono do Kuanko Aran. Cabe a vocês, população, obviamente, darem o vosso aval indo aos espetáculos do Bebo Clon e aos espetáculos da Maia Suda. Por mim, eu posso dizer que a partir desse momento vocês têm mais um concorrente no Kuanko Aran, porque a partir de hoje eu vou dizer que o Kuanko Aran é meu. Acredito que não há espaço. Já não, já não há espaço. Não? Peraí, você não pode falar isso? Não, já não há espaço. Eu estou com a televisão aqui todos os dias, você não fala. Já não há espaço. Brincadeira, claro. Há espaço é sempre para o entendimento entre os músicos e há espaço para a criatividade. Agora, por mais do milíndros, cotovelos, quão coragem que se criem, a população é o melhor e maior e único júri do nosso país. Maia Suda, Bebo Clon e para os vossos aplausos! Vou inventar o Zoan Zoarang. Obrigado, staff sem álcool e staff branquinho. Obrigado! Põe aí, olha. Oh, Kiko, pode-se fechar com um dos Kuanko Arans e dar só assim o Kuanko Aran, em vez de ser o separador do Araken? Pode ser, Kiko? Só dar o... Não, não põe, senão se põe, vão dizer, porque fechei com o da Maia Suda, fechei tudo bem pro Clon. Então põe os dois, ok? Beijos, ovo e os amassos, até amanhã. Um bocadinho de um, um bocadinho de outro.